Fala, galera! Tá piscando, tá gravando, eu sou o Diego Marinho Sacks. Vocês pediram Ducoff, anos 70, Miami, Flórida, versus Ducoff, anos 90, ok? Lembrando pra vocês que a Ducoff tem três períodos. Anos 70, Miami, Flórida, né? Período ali 70 até mais ou menos 85, 86. Depois começou-se a Ducoff dos anos 90, que eu vou explicar pra vocês aqui agora. Eu tenho aqui um exemplar da Ducoff dos anos 90, né? E depois tem a Ducoff Metallite dos anos 2001 em diante, aquela que começou a vir naquela caixa de silicone. Vou estar explicando pra vocês o que aconteceu, né? E também demonstrar a sonoridade, então vamos lá. Aqui eu tenho na minha mão direita a Ducoff Miami, Flórida, D8, idêntica à Ducoff do Kenji. Eu vou tentar chegar bem perto da câmera pra poder estar mostrando os detalhes dessa maravilhosa boquilha das duas. E aqui eu tenho a Ducoff dos anos 90, ok? Que também tem um material muito bom. A timbragem delas são parecidas, né? Aqui tem uma timbrada, aqui tá encostada nessa aqui também. Pouca coisa de diferença. E já as Metalite dos anos 2000 em diante, que eu vou também mostrar a imagem pra vocês, mas ela já é uma boquilha que ela tem um pouco menos de médio-agudo. Então, particularmente, eu prefiro as Ducoff Flórida, dos anos 70, barra ali 85, 70, barra 80, e também as dos anos 90. Uma timbrada muito top também. Vou demonstrar a sonoridade das duas aqui, né? E quem quiser adquirir, entra em contato comigo. Lembrando, essas boquilhas aqui são diferenciadas. Boquilhas que estão super raríssimas de achar no mercado. Então, não venham querer achar que essas boquilhas vão custar o preço de uma Ducoff moderna de hoje em dia, que não é o mesmo material, e muito menos a sonoridade, ok? Então, quem quiser, entra em contato, sabendo que o preço não tem nada a ver com o preço praticado dessas Ducoff agora, ok? Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui as diferenças dela aqui. Vou chegar de perto pra vocês verem. Aqui eu tenho a lendária Miami, Flórida, que é a mesma boquilha que o Kenji usa. Olha lá, ó. Então, aqui escrito Miami, Flórida, ó. Aqui, ó. Miami, Flórida, ok? Aqui, ó, ela tá escura. Aqui o Villamore deu um polimentozinho nela, né? Tem uma ligeira marca de dente aqui, nada que compromete a sua sonoridade. Aqui eu tenho... Essa aqui foi totalmente regulada pelo Villamore. Estrilhos. A ponta, né? Aqui, ó. A mesa da boquilha, ok? E ela tá uma peça muito linda e rara, né? Rara, ok? Beach Plate ainda é antigo. Você vê que ele nem muito bem colocado assim. Boquilhas que eram até meio torta, né? Você vê que aqui, ó. Elas não eram muito simétricas, não, ok? Aqui a gente tá falando um pouquinho da década de 70, né? Feita pelo Bob do Koffi. Em vida ainda, ok? E aqui eu tenho uma do Koffi, aqui, ó. Dos anos 90. O material dela também, ó. Material muito bom, ok? Né? Essa aqui ainda tá muito nova ainda. Consegui um exemplar que tá bem íntegro, né? O Beach Plate também já é do antigo ainda. Quadradão. Até não tá tão simétrico também, né? Ela é da década de 90, mas ainda tá bem, bem, bem conservada, ok? Aqui, ó. Essa aqui é uma D6 e aqui é uma D8. Eu vou tá demonstrando a sonoridade também. Apesar dessa aqui é D8, mas ela tá regulada. E essa aqui tá com cheio... Ela tá com facing original ainda, ok? Aqui tá regulada e aqui tá original. As duas tão tocando bem. Tocando bem, ó. Questão de material, ó. Vendo, ó. Mostrando pra vocês aqui, ó. No detalhe, ó. Todas as duas lindona. Lindona, ok? Outra coisa. É que as do Koffi e Metallite de hoje em dia, dos anos 2000 em diante, elas têm... O bujão aqui em cima, ó, é raso. As duas, ok? Ó, é raso. Eu vou tá mostrando pra vocês algumas Metallite dos anos 2000, como que esse shape aqui é uma parede alta. Eu vou mostrar pra vocês agora uma imagem dos anos 2000 em diante, que ela tem esse bujão aqui alto, né? Já essas duas aqui, dos anos 90 e da década de 70, tá vendo? O bujão não é tão largo, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Onde o meu dedo para aqui, ó. Essa dos anos 90, aqui, ó. Ela não vem escrita Miami, Flórida, tá vendo? Do Koffi, ok? Ó. Dos anos 90, essa aqui. E aqui, a dos anos 70, ó. Miami, Flórida. Ok? O Miami saiu quando a fábrica passou. Ela tá em... É... Dave, Flórida. Não está mais em Miami. Tá em Dave. Ok? E é isso aí. Aí tiraram, porque não era mais fabricada em Miami. Ok? Mas essa aqui ainda é do material, né? Ela tem aquele material ali dentro. Você vê que o pessoal antigamente até pensava que era de chumbo, né? Mas não. É estanho. Aqui também. É material dela também, ó. Não. Vocês boquem não... O pessoal vai falar que era feio de chumbo. Não. É estanho. Ok? Vamos lá. Vamos seguir o vídeo aí. Pessoal, então, demonstrei elas de perto pra vocês aqui. Essas boquinhas. Ducoff, década de 70. Ducoff, anos 90. São três gerações. Década de 70, anos 90. E tem a outra que não está aqui. Que eu não vou botar nesse comparativo. Que é a ducoff, que o pessoal chama de metalite. Que é a ducoff, a última, né? Que ela vem naquela caixa de silicone, né? Então eu vou falar dessas duas aqui. Que são as que mais me agradam. Com a proposta bem assim. Próxima à timbrada do KNG. Aquele som, né? Tem um médio agudo gostoso. Um grave também. Então vamos sem muita delonga. Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam desse teste. O que vocês acharam da sonoridade de uma pra outra. E quem quiser adquirir, entre em contato comigo na descrição desse vídeo. Primeiro que chegar, vai levar a maravilhosa boquinha. Então vocês entrem em contato comigo. E agora vamos ao teste. E vocês vão comentar o que vocês acharam da sonoridade de cada uma delas, ok? Ducoff, anos 90. Vamos ver a sonoridade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Do coffee, Miami, Florida. Que Deus abençoe o seu lar, sua casa e sua família. Se inscreva no canal. O nosso Pix está aí. E quem quiser abençoar o nosso canal para que a gente esteja fazendo mais vídeo para vocês. Está o Pix aí. Deus abençoe o seu lar, sua casa e sua família. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.